É a Beatriz, espera um desses dois. Ah, entendi. Está a Regiando Pereira aí, um boladaço aí com o seu crilho Krells. Mas se ela domina os tigres, ela não poderia dominar ele? Está aí. Não, mas ele é um... Ele não é um tigre, é um jaguar. Como que é o nome dele? Ele é um texugo, é isso aí. Caramba, velho! Chamou o tigre e... Chutou a cabeça! Eu não falei que ela domina o tigre? Pô, mas esse tigre aí, pra mim, parece uma mica de Street Fighter, hein? Só dizendo isso mesmo. Nossa senhora, que que o cara... Olha isso, olha isso! Meu Deus! Se ele não conseguir escapar, meu amigo, não para mais. Olha isso, velho! Caralho! Quem errou o tigre? Oh, escapou, velho! O Gil ali, nossa! Cara, isso aí era... Cara, o meu Deus! Esse golpe deveria ser proibido. Caralho! Quem com perpa fere... É uma mica! Ó, já diria o sábio. Calma aí. Eu vi a mica ali, velho. Calma aí, Golias. Mas, ó, quem com perpa fere, com perpa será ferido, cara. Ah, é? É, assinado Chico Xavier. Onde você terá TQ em filosofia? Exatamente. Só no TRTX. Lembrando, já diria o sábio também, você nunca vencerá Dudley. Você nunca vencerá Dudley, velho. Vamos fazer um quadro disso, velho. Vamos fazer uma camiseta. Vamos fazer uma camiseta. Valeu, Dan, Nerd aí. Você é nosso contraponto aí, nosso hater aí, Sugar Ray aí. Caramba, velho. Quanta porrada na barriga. Nossa senhora. Nossa, velho. Isso, velho. Você já sabe que os caras estão se batendo ali, velho. Dá um chute na cabeça ali, assim, pra finalizar. Nossa, isso aí já de mim é matão, cara. Nossa senhora. Nossa, mãe. Que isso, ó. O Kingão é imerso aí com esse boneco, velho. Caralho, quantos galões esse cara tem, velho? Muitos, velho. Eu acho que o King deve ter bem mais de 10 variações de greve, velho. Muito mais, velho. Porra, desde o Tekken 2, o boneco tem isso, cara. Sargento, o Night Zero tá falando que dá pra dar Tekken no Giant, hein? Desde o 1, né? Tá soprando aí, ó. Não vale soprar. Caramba, momento extenso ali. O Sargento Pereira pode finalizar a primeira parte da missão. Será? Não, morreu. Putz. Putz. É, cara. Nossa, devolveu o chute na cabeça. A mãe da Chun-Li ali, mais o... Caramba, jogou o Tigre. Famosa magia do Sagasti, né? Tigre, 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 tigre. Linda! Vai doer muito isso. Ou não. Porra! Defendeu ali. Olha isso. A mãe da Chun-Li tá... Caralho, o Caramor. Nossa, a mãe voltou ali. Vai fechar, vai fechar. Deu um chute no... Caralho, o Caramor. Boa. 1 a 0. Faz carinho no Sucrilho ali, ó. Cereal matinal. Hoje, hoje vai ter cereal. Cereal ali que a fonte... Notando que domina... Tony. Fonte de carboidrato aí de manhã. Patrocínio Kellogg Sargento Pereira. É isso aí, né? Volta ali pra respirar. Kingão ali. Pensa no que Tony do Sucrilho Kellogg faria, né? Pensa qual agarrão seria o melhor. Pensa ali no seu mentor Mika. Exatamente. Street Fighter. Na verdade, a gente quer Mika, né? Ela deve ser aluna. É, então, né? Exatamente. Talvez, numa cronologia, o Zangief seja o primeiro. Né? Né? Aí, depois... Mika é segundo, o King é o Deus. Bom, Sargento Pereira ali falou que se ganhar vai bater continência. Ih, rapaz. Essa é pelo Brasil. Ih, Zangief. Zangief que é Mika ali... Ó, o King chegou e falou, opa, qual é a rapaziada? Irmão, essa porra sou eu. Mandou um qual é a rapaziada ali. Foi no Rio de Janeiro esse meme, tu viu? Aham. Isso aí é uma feirinha, ó. Isso aí é uma feirinha ali no... No bairro do Barro Vermelho ali no Rio. Nossa, não para ali, tá? São Gonçalo. São Gonçalo. São Gonçalo. Tá ali pro Fight Rio já? Exatamente. Isso aí é o Prado Espanha, amor. Isso aí é a ferinha da Prado Espanha, pô. Não, tá São Gonçalo. Na verdade, isso daí é... É uma arena da Al Jazeera. Daí a nerd ali que ri muito do comentarista. Nada de ver, é político aí, ó. Exatamente. Nossa, que rotão, cara. Tomou. O cara tomou um rotão, olha. Tomou um soco ali no caramba. Fez o launcher. Que isso, Jovem? Fez o tempo ali o King. Jogou pro corner já ali, ó. Não quer comprar laranja. Eles estão na... Tentou dar o greve. Olha isso, o Crilho Krellock ali. Mandou o Tony. King. É o Tony, né? Tony Garcia, Tony Gordo. Caramba. O momento tenso da partida ali. Fugiu um maestria ali, a mãe da Xuli. O seu penteado que não sai... Caramba, velho. Que tigre roubado! Meu Deus, o tigre da Orquídea aí pra quem joga Killer Instinct. Nossa, que merda. Isso vai doer, isso vai doer. Sopa! Omba! Boa. Boa. Boa vantagem de life. Agora o Kingão pode fechar a partida. Boa! Não... O Kingão é um monstro, né, cara? Esse boneco aí... Boa, conseguiu fazer o launcher. Não conseguiu confirmar. Sim, senhor. Narrador noob, não manja. Fez um, dois, foi pro grab. O Kingão ali, com o Sandro Zoyo. Que isso, velho? Nossa, mãe, mandou um knuckles ali. Perdão o Sonic. Mandou um knuckles ali. Olha só. Pode fechar a partida. Pode fechar a partida. Boa! 2 a 0, Sargento Pereira. 2 a 0, Sargento Pereira ali. Faz carinho, oferece ali um... O Tony, né? O Tony do Sucre de Skellings. Oferece um carinho ali pro Tigrão. Lembrando que estamos aonde, Leco? Estamos na TRT Arcades. Onde fica? Alameda, Júlia da Costa. 29,64 aqui no Champanhar. Geek Burger, né, cara? Se você gosta de cultura nerd, velho, aqui tem fliperama, tem óculos de realidade virtual, tem cockpit, tem livros, tem... Galera, eu tô jogando médico hoje aí, que eu tô ligado. Tem o Gijo. Tem o Gijo. Tem o Leco Polin. Exatamente, tem o Leco, gente bonita. Tem ICQ. Como é que é? Tem o Leco, gente bonita. Tem o Leco, gente bonita. Tem ICQ, né? Tem bate-papo da UOL. Tem tudo. Ou o cara é nerd ou ele é bonita. Exatamente. Olai tá valendo agora. Lembrando que o Kingão vai ter que vencer três partidas seguidas. Uma tarefa alusada. Já começou gravando ali. Olha ali. Vamos ver se ele vai conseguir finalizar. Quebrou a mão da Kazumi ali, botou pra trás. Kazumi ali que mostra que tem tendões de ferro ali. Caramba, pegou de novo. Nossa senhora, o que é isso? Vamos ver se ele consegue finalizar. Meu Deus. Virou telecast. Agora. Caralho, velho. Nossa mãe, tensão total. Nossa, o tigre vai pro infinito. Tigre, tigre. Isso é o nosso gatinho, né? É isso aí, Dayaner. O lugar bom é aqui, cara. Aqui? Nossa mãe. Se você tá pensando no cardiologista, eu recomendo você vir aqui. Se você morrer, é porque seu coração tá ruim. Aqui é teste pra cardíaco. Então, vamos lá. Você desenvolve. Bom launcher, fez o launcher. Aqui tem tudo. Tem Magic, tem Tekken, tem... Oculus Rift. Que eu gosto também. Tem God of War pra galera jogar. Bom de guerra pros mais íntimos. Dog of War. Vem todos os Street Fighters aí pra você não ganhar no Dudley. Caramba, fez o launcher. Olha seu crilho. Nossa senhora. Caralho. Isso é um verdadeiro ventrás. Olha só. Cara, o tigrinho no tigre, né? Tigre manda até um parkour. Cara, olha lá. Fez o tag no percut, velho. Tigre manda até um parkour, velho. No Kingão. Que isso, jovem. Meu Deus do céu. Pode fechar. Deu o rage. Meu Deus do céu. Nossa. Vamos lá. Ainda tem... Que isso. Olha só. Deu um pilão, velho. Nossa mãe. Deu pouco dano ali, pô. Que isso. Kingão fica ali agora. Grande sísio, meu parceiro. Fica aí, Kingão. Kingão fica aí. Que vai desfrutar com a amiga Beatriz. Pegou a unha do... Pegou. Paltou ali o Sargento Pereira mandar a continência ali. Ele fez fora ali da câmera ali, ó. É. Sargento que vai pra Grand Finals aí. Já garante aí um pedaço do pote. Ele fez fora ali. Porque... É.